Agora fica ali no Valdirã, domina na esquerda, o Abedita mais ali à frente, o Diego também Ele tentou atrás, foi pro bote, o Torói ganhou Aí toca a jogada no Renato, Obina se manda pela direita, Luizão pelo comando, a bola pro Obina Que bolão, Obina dominou, levou pro pé direito, fez o breque, protegeu outro drible O Obina foi no fundo, cruzamento, agora desviada pra fora em escanteio E aí escanteio pro Flamengo, vai lá o Renato Augusto pra fazer a cobrança Aí Renato Augusto na cobrança do escanteio, em bola levantada pra Luizão Foi, tentou o desvio, a bola vai sobrar pro chute GOOOOOOOL O Diobina para o Flamengo Obina acerta um chute raro no Maracanã E põe o Flamengo em vantagem, no ângulo esquerdo de Cássio 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo faz um a zero, sai na frente na decisão Brilha a estrela de Obina, brilha a estrela do técnico Neifranco Que botou o dois centroavante, tirando o zagueiro É sempre importante a gente destacar que nesta Copa do Brasil, pelo fato de duas equipes da mesma cidade Estarem se enfrentando num confronto, né? E um estádio neutro está sendo utilizado Não há o critério de gol fora, nesta fase da Copa do Brasil, nesta decisão Olha o Leonardo Moura, cruzamento, Cássio Mal, Luizão de cabeça GOOOOOOOL Ruta Flamengo Luizão número 9 Cruzamento de Leonardo Moura Preciso Ele subiu mesmo marcado de cabeça Pra fazer aos 17 no segundo tempo O segundo do Flamengo na decisão Dois para o Flamengo, Luizão Terceiro gol dele na Copa do Brasil E o gesto de bater no peito E de ter o sentimento de que está vivendo um momento especial, diferente na carreira